Olá pessoal mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui, Alex Toriaz mais um vídeo pessoal hoje aqui é sobre o Instagram, então vou ensinar você aqui a como está pagando as mensagens no seu Instagram, se você enviou mensagem para alguém e quer pagar né não sabe como fazer isso vamos estar mostrando para você aqui bem simples fazer isso tá bom então se você gostar do vídeo tá deixa o seu like no vídeo se inscreva aqui no canal aqui embaixo aqui ó nesse botão vermelho tá bom é gratuito você não paga nada tá bom é só clicar no botão se inscrever e ativa as notificações também para você receber todos os nossos vídeos tá bom então vamos lá no vídeo então bom pessoal então aqui ó já estamos na tela do celular tá bom se você não segue a gente no Instagram tá bom aproveita e já segue a gente Alex Toriaz tá bom aqui ó no Instagram aberto vamos fazer o seguinte aqui ó aqui né no início aqui ó tá bom lá no Direct aqui ó o Direct é onde tá nessa o canto inferior direito aqui ó essa tipo uma casinha aqui tá vendo a lua do lado esquerdo da lua aqui ó a casinha e aqui em cima o canto superior direito ó tá vendo ó tem um símbolo aqui tá vendo eu vou circular aqui para vocês ó tá bom você vai clicar aqui e aqui ó você vai escolher com quem que é tá bom então aqui ó pesquisar você pesquisa o nome da pessoa tá bom e aqui ó vou conversar aqui com a minha filha aqui por exemplo ó bom então aqui na tela aqui ó dela é o seguinte aqui ó tá bom é bem simples fazer isso aqui tá certo então é só você escolher a mensagem aqui ó se você mandou alguma mensagem errado você vai vir aqui ó escolhe a mensagem tá o texto que você quer aqui aqui no seu na sua conversa tá vendo a sua conversa do lado direito tá bom a do esquerdo aqui é do seu amigo então do lado direito que a sua então você vai na conversa que você escreveu clique em cima dela e segura tá bom eu vou clicar aqui em cima desse que vem embora tá vendo ó vem embora também esses dois então vou clicar aqui ó e tem opção lá cancelar envio da mensagem também não apagou um se eu quiser apagar o outro vem aqui aperta e segura novamente ó cancelar envio da mensagem então é bem simples tá bom é bem fácil fazer já foi feito já ó com certeza mas lá no celular dela também já sumiu já tá certo bom pessoal então o vídeo hoje foi esse tá espero que vocês tenham gostado aí né esse foi o vídeo com apagar a mensagem do instagram se você gostou deixa aquele like seu canal aqui para ajudar comenta aqui embaixo se ajudou você também tá bom então nosso muito obrigado um forte abraço e até a próxima